O mundo quer O mundo quer crescer Alcançar as alturas Com o seu poder Ele quer nos convencer Que tudo é pra sempre O que importa é o prazer Mas com uma torre de papel Os seus dias estão contados Para ser um réu Com uma torre de papel Sua glória e suas máscaras Cairão Enquanto o mundo tão descrente Vive na ilusão Os sinais anunciam sua perdição Quando acordar Vai chorar pensando que é o fim Mas será o comércio Da destruição Não ficará pedra sobre pedra Da Babilônia Que se exaltou E a terra inteira entrará Na tribulação Porque a igreja que pregava Deus arrebatou No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo Perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cai o mundo Perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé Naquele dia haverá grande desespero e tragédia por toda a terra Os meios de comunicação e redes sociais Estarão informando sobre o acontecimento que se abateu sobre a humanidade A igreja prega A igreja anuncia Arrependei você de chegar do reino de Deus No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo Perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cai o mundo Perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé A igreja que renunciava, subiu A igreja que adorava, subiu A igreja que esperava, subiu Mas o reino deste mundo caído A igreja que orava, subiu A igreja que negava, subiu A igreja que se consagrava, subiu Foi recebida e coroada no céu No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cai o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé 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 Só a igreja do Senhor estará de pé